Olha como já veio sem o menor controle, o Paulo Totaro vinha buscando no pedal do meio e estampou com força a mureta de proteção e ali não havia nem a proteção de pneus Ele pegou no único pedaço que não tinha, um pouquinho antes de começar a proteção de pneus O Paulo Totaro a partir desta etapa aqui, está com o coach, o piloto coach, o Claudio Ritz Olha só como ele passou ali a frente do Daniel